Vou usar a vassoura sim! Ô, dona Santinha! Vou usar a vassoura sim, viu? Dona Santinha, pelo amor de Deus, casa de gente fina, a gente não usa mais vassoura não, mulher. É aspirador de pó! Não dá certo aqui, vassoura! O que está acontecendo aqui, pode saber? Doutor Maria Alberto, diga pra ela não usar essa vassoura aqui no apartamento. E qual o problema? Dona Santinha, pode usar a vassoura sim, só não voa muito alto, hein? Tá me chamando de bruxa, hein? Tá me chamando de bruxa, hein? Que isso, dona Santinha, que isso? É, eu tô barrando seus pés pra você não casar nunca mais! Olha! A coraçãozinha! Essa vai casar de novo! A bichinha merece ser feliz! O que que foi, Severina? Eu tava aqui pensando, que bichiga foi que eu ainda não fiz? Ah! Lembrei! Tirar as roupas de moito! Ah, então vai, vai lá, vai! Olha aqui! Vassoura tem muitas erguentinhas, viu? Lá no Nordeste! Eu imagino que sim! É, serve pra matar barata, matar rato, escolar planta, catucar o marido safado! E se você quiser esconder atrás da porta, aí espanta toda visita em desejeção! É mesmo? É! Você que me deu uma ideia? Com licença! Adorei essa ideia! Essa é boa! Essa é boa! Essa é boa? Essa vassoura aqui é o quê? Ah, não! Ah, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Essa é criança! Eu quero ser feliz! Aqui! Oh, meu... Oh! Eu não sei se eu compro mais vassoura ou recebo menos visita. Nossa, os Cavaleiros do Apocalipse! Vocês estão aí faz tempo, é? Não, chegamos agora. A porta estava aberta e entrou. Oh, velho! Venha cá, velho! Que ignorante! Você é ignorantezinho! O que foi? Você não entende, velho, que aquela história que tem que quando a porta da igreja está aberta o cachorro entra? Tá aí uma comparação muito propícia. A paz do sossego do meu lar interrompida por latido de vira-latas. Pera aí, velho. Pera aí, negão. É o quê, negão? É o quê, negão? É o quê, velho? Você chamou nós de cachorro. Não, não. Chamou e automaticamente está chamando a vóinha de cachorra velha. Vadinho! Só porque a vóinha tem uns quartas riadas, ela é cachorro, é? É! Só porque a vóinha está com a cara de maracujá amassada, ela é cachorro, é? Vadinho! Só porque a vóinha parece um cachorro chuaua, ela é cachorro, é? Vadinho! Pera aí, pera aí! Pai vóinha se defenda com os próprios dentes! Morda ela! Morda! Pega vóinha! Pega vóinha! Vou guardar a dragunga! Au, au, au! Rapaz...